O comunicado do Ratinho, do medíocre governador do Paraná, aos acionistas da Copel, declarando que o Estado vai vender as ações da Copel para fazer investimentos, vai entregar a Copel para a iniciativa privada, vai vender as ações ordinárias que tem direito a voto. Eles já fizeram uma transformação estatutária que cairia facilmente, porque é absolutamente ilegal, dando poder aos acionistas minoritários. E eles já vinham vendendo pacotes de ações ordinárias e ações de acionistas que não têm direito a voto. Minha gente, lá atrás, o Paraná inteiro se levantou contra a privatização da Copel, um roubo. Eu assumi o governo da Copel, dizia o governo que me antecedeu, tinha um prejuízo de 340 milhões de reais, porque estava na mão de interesses privados, com contratos rigorosamente absurdos e imorais. Acabei com aquilo, eu não sou mágico. Eu instalei a moralidade na Copel e nos meus governos nós tivemos a tarifa mais baixa do Brasil, tarifas sociais para os mais pobres, empresas que funcionavam com tarifas razoáveis para não terem, na crise, demitir operários. O Paraná inteiro entrou nisso. A mídia colaborou e hoje é um silêncio absoluto da mídia e um silêncio desses obtusos, ignorantes deputados da base de apoio do governo. O que está acontecendo com o Paraná? O rato não sabe o que está fazendo, que é privatizar escolas, que é entregar a Copel para a iniciativa privada. Minha gente, se alguém domina a Copel, vai querer ajudar o Paraná? Não, é evidente que não. Vai querer trabalhar sempre com o preço mais alto da energia elétrica para maximizar o lucro dos acionistas que dominam a empresa. É um absurdo. Lá atrás, a sociedade paranaense inteira se mobilizou. Vocês lembram? Dom Ferdalto, nosso arcebispo, entrou nesse jogo. Os estudantes ocuparam a Assembleia Legislativa. Foi uma mobilização da consciência cívica do Paraná. E agora esse rato com a complacência de todo mundo, que recebe dinheiro da comunicação, rede do rato massa, dono da SBT, silêncio da merda da Globo, as televisões todas em silêncio, recebendo muito dinheiro. Minha gente, se a Copel for privatizada, as empresas do Paraná vão se arrebentar com o custo da tarifa elétrica. Vão ter que demitir funcionários, vão quebrar, vão fechar. O pequeno comércio vai ter dificuldades incríveis. A Copel é do povo do Paraná, não é do rato, não é de um governo. Um governo não pode vender aquilo que é do povo. Não pode vender a Copel, que é estratégica, ou não pode vender o ar que nós retiramos. Daqui a pouco vamos ter que pagar pelo ar que respiramos também. Minha gente, vamos resistir ao que está acontecendo. Fica aqui um grito de protesto de indignação. Eu fui impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de fazer denúncias consequentes. Me tiravam do ar. Davam direito de resposta a verdades absolutas que eu dizia. Eu não tive imprensa. E não tive nem muito recurso. Os partidos todos estavam na bolsa do rato. Acabou a ideologia. Acabou o patriotismo. Acabou o amor pelo Paraná. Acabou a solidariedade. Minha gente, vocês que escutam isso, pelo amor de Deus, se levantem!